A CIDADE NO BRASIL Faz 121 dias desde que os alienígenas invadiram o nosso mundo. Nós sofremos. Nós sacrificamos. Vidas. E entes queridos. Conexão é a única chance que temos para descobrir o que eles querem. E como pará-los? Caros concidadãos do mundo, olhem para cima. Esse é o nosso inimigo. Juntos nós vamos ganhar essa guerra. Os alienígenas criaram uma conexão entre nós. É a nossa última chance de sobreviver. Eu sei que parece loucura. Parece loucura, mas o mundo tá uma loucura, né? O mundo inteiro tá desmoronando. E eu faria qualquer coisa pra proteger a gente. Eles se adaptaram. Vamos nos adaptar. E se você puder salvar o mundo? Se quer vencer a guerra... Você revida. As respostas... Estão aqui. Tem certeza que quer fazer isso? Tem certeza que quer fazer isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.